Olá! Sabe qual é o papel principal de um empresário? O meu nome é Paulo Vilhena e eu sou o presidente da Oakmark Business Accelerators, a empresa número 1 em Portugal na aceleração de resultados empresariais. Aqui na Oakmark e no nosso dia-a-dia, o que nós fazemos essencialmente é ajudar empresários e, por consequência, às suas empresas a acelerar os seus resultados, venderem mais, terem uma maior porcentagem dessas vendas transformada em lucro, uma maior porcentagem possível também desse lucro transformada em fluxo de caixa e também a reinvestir esse fluxo de caixa nas suas vendas futuras como forma de aumentar o valor que a sua própria empresa pode ter no mercado. Um dos maiores desafios com que nós lidamos é aquilo que eu chamo, ou que aprendi a chamar, inspirado por um trabalho de Michael Gerber, de o mito do empreendedor. E que mito é este? O mito do empreendedor é um mito de que quem se estabelece por conta própria são empreendedores. Quando a verdadeira realidade passa a redundância é de que a maior parte das pessoas que se estabelece por conta própria são técnicos. Técnicos por alguma razão ou estão insatisfeitos ou se tornaram redundantes nas funções em que estavam. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu for um ótimo chefe de cozinha e quiser montar o negócio, que negócio é que acha que vou montar? É verdade, vou provavelmente montar um restaurante. Se eu for um ótimo cabeleireiro e quiser montar o negócio, que negócio é que acha que eu vou montar? Pois, é verdade, provavelmente vou montar um salão de beleza. Aquilo que vai acontecer no dia em que eu tiver montado o negócio também já pode adivinhar. Se eu for um chefe de cozinha, vou para a cozinha, para trás dos tachos. Se eu for o dono de um salão de beleza e for um cabeleireiro, eu vou cortar cabelo. Ou seja, eu vou fazer não o trabalho de gestão do meu negócio, vou fazer o trabalho técnico que está subjacente a esse negócio. Isso faz com que o meu negócio cresça apenas de acordo com ou limitado pelo número de horas que eu tiver disponível na agenda. Ou seja, se eu quiser que a minha empresa cresça, eu tenho que trabalhar mais horas, tenho que trabalhar mais dias, tenho que abdicar das férias, etc. Então a empresa cresce até ao limite das horas que o empresário tem disponível. Porquê? Porque este empresário técnico tem dificuldade em abandonar as funções mais operacionais do seu organigrama e não sobe para as posições de maior valor acrescentado. Ao não subir para estas posições, a sua empresa, por um lado, ele não consegue tomar decisões de maior valor económico, escolhas mais importantes do ponto de vista estratégico. Por outro lado, a empresa também não pode crescer porque ele não tem mais horas para dar. Então este empresário não tem escolha. Para que a sua empresa possa crescer, ele tem que, de facto, subir no organigrama e tem que, de facto, libertar, através da sistematização de que falamos no outro vídeo, libertar as funções mais operacionais no organigrama. Então é crítico para este empresário perceber que a sua função passa a ser a de tomar decisões que permitam que a empresa, de uma forma constante no futuro, continue a aumentar as suas vendas, continue a aumentar as suas margens de lucro, continue a aumentar a sua capacidade de gerar fluxo de caixa e o acerto das suas decisões do ponto de vista do reinvestimento desse fluxo de caixa nas vendas. Como tal, a sua tarefa não é executar tarefas operacionais, não é sequer executar o ciclo do negócio de aumentar as vendas, o lucro, o fluxo de caixa e esse reinvestimento. A tarefa do empresário, a tarefa principal, esta é uma das principais ideias que nós levamos para as empresas, e se quiser tomar nota, é liderar a sua equipa na execução consistente daqueles que são os seus planos. Ou seja, o plano de negócio do empresário deve prever o aumento das vendas, o aumento da capacidade de transformar vendas em lucro, o lucro em fluxo de caixa e deve prever o reinvestimento desse fluxo de caixa em mais vendas. Portanto, o empresário deve desenhar o plano. E o seu papel, depois de desenhar o plano, é liderar a sua equipa na execução do plano. Ou seja, não é o empresário que tem que executar o plano. O nosso papel de empresários é o papel de líderes. Liderar a equipa na execução consistente do plano que nós desenhamos. Então, este é o grande desafio e obviamente que é muito mais fácil de falar sobre ele e de dar indicações sobre ele do que viver com ele no dia a dia, do que o executar de facto. Mas talvez eu o possa ajudar com isso. Por isso, gostava de o convidar para vir fazer connosco e comigo pessoalmente o nosso curso de liderança empresarial. Consulte o link que vai estar aqui no vídeo e eu gostava imenso de o ver lá. Forte abraço. E espero que a ideia o tenha a ajudar.